Você falou um negócio interessante aqui num trabalho que você fez, gravou lá nos Estados Unidos. Tem quantos anos isso já? O For Action 2012. Tem mais 10 anos aí. Você vendeu cotas. De cotas, exatamente. Eu achei isso bem interessante. É bem didático assim, porque a cota tem um valor. Alguém pode comprar uma marca, pode comprar uma cota, pode comprar duas. E nesse trabalho você não fez assim? Fiz a mesma coisa agora. Agora, na hora do lançamento, veja, o trabalho já estava praticamente pronto. Esse foi o trabalho que eu fui procurar o apoio logo que ele já estava praticamente pronto. Por exemplo, esse da For Action. Era o primeiro trabalho da banda. Também estávamos num momento diferente de mercado. O valor do dólar era 2 para 1, basicamente. Tudo era diferente. Também você tem que ver o momento. Estava vendendo mais instrumentos, você acha? Nossa, o mercado estava, nossa, estava assim bombando, como se diz. Em 2012? É. Estava bombando a Expo Music que era gigante. Aqueles estandes de mil metros. Nossa Internaut. Nossa Internaut. Estava bombando o mercado. Você acha que hoje, em 2024, não está nesse mesmo patamar? Não. Na realidade, o mercado mudou. E principalmente mudou pela pandemia e por várias questões internacionais. Pelo mercado, pelo mundo. O mundo mudou. Então, as coisas... Está vendendo muito instrumento? Está. Mas os tipos de ação, o tipo de dinheiro, a maneira como são os investimentos, se retraíram muito. A pessoa tem muito mais cuidado. Está muito menos... Tem menos liquidez, né? Perfeito. Acredito que tem menos liquidez. O dinheiro está existindo, a venda de instrumento está forte. O mercado existe, movimenta muito o dinheiro, mas as coisas mudaram. O pessoal apanhou muito, né? Também. E existe uma fase de quase falência das coisas. A fase da pandemia trouxe muito medo. Né? Também tem isso. Então, as coisas estão voltando. Ainda... Vocês podem achar que não, mas ainda estão voltando aos poucos e estão voltando de forma diferente. É. Então, por exemplo, até a gente vê no mercado empresarial como tinha IPO, né? Abertura de empresa na Bolsa. Agora tem bem menos. Não, não teve nada, se não me engano. E também startup, antigamente, qualquer coisa que tinha, a pessoa queria botar grana, investidor, anjo. Agora mudou. Mudou. Perfeito. É isso mesmo. O mundo está assim. Então, as coisas... Você tem que entender esses movimentos, não é? Que são mundiais e locais. E eles estão muito unidos, né? O local com o mundial. Pra você entender o que você faz. Então, na época da 4Action, que o mercado estava num outro momento, era o primeiro nosso CD, estávamos eu, o Aposan, o Roger e o Felipe. Mas veja, a gente já... As músicas já estavam prontas. A gente já tinha... Já tinha feito o ensaio aberto. Então, assim, o trabalho já... De novo, a música é a primeira coisa. Quando a gente foi nas empresas que nos patrocinavam, e a gente tinha um plano. Falei, vamos gravar no estúdio do Green Day. Já tínhamos os produtores. O projetinho já estava pronto. Mesmo. As quatro primeiras empresas que a gente foi compraram as cotas. E uma empresa comprou duas cotas. Porque estavam num outro momento. Era um projeto que chamou a atenção. Poxa, vocês vão tocar juntos. Que legal. O cara que é do Oficina G3, matéria do Oficina G3, com o baixista do Angra. Nossa, o que vocês estão fazendo? Quer dizer, mas está dando certo o metal com o gospel. Então, o projeto tinha muitos elementos legais. Todo mundo gostou. Falei, nossa, que legal que vocês vão fazer uma coisa assim. Tanto que a gente saiu numa capa de revista Dream Team brasileiro. Aquela coisa toda da capa da Guitar Load. O pessoal começou a falar isso. Onde a gente chegou, a gente vendu todas as cotas. Mas estava num momento diferente. Dólar diferente, né? Dois pra um. Então, a gente foi gravar lá fora. Passou duas semanas lá fora. Foi diferente. Esse, eu deixei pra buscar esse apoio quando estava bem agora no final. Assim, o deveria estar praticamente. Aí, eu fiz um hot site. Subi esse hot site. Com link fechado. Com link escondido. E comecei a procurar apoio e vender show. Ou seja, a gente já tem vários shows marcados pro ano que vem. Tem lançamento, inclusive, Sesc. Então, o hot site funciona pra duas coisas. Eu estou começando a vender os shows de lançamento. E procurando os apoios. Por quê? Porque agora é um dos custos que eu nunca tive. Um custo extremamente alto. Comentei com o Matheus. 14 mil reais só de direito autoral. Pra mim, gravar Gilberto Gil, gravar Cartola, gravar Roberto Carlos, gravar, enfim, Tom Jobim, tudo que eu gravei. e gravar e ter o direito de estar sobre o meu nome e eu poder monetizar tudo isso. É o meu trabalho que reinterpreta essas coisas. Eu fiz direitinho, tive que pagar direito autoral. E paguei. Então, aí sim, eu precisei de um apoio pra pagar esses direitos autorais. E o apoio que eu tive, que eu tô buscando, que eu tô recebendo, é pra que eu possa bancar, então, a Divo. Porque que adianta você fazer todo esse trabalho? Você fica super feliz. Bom, já foi uma realização, mas, poxa, eu quero mostrar ele pras pessoas. Eu quero que as pessoas tenham acesso. Então, o apoio, nesse momento, tá pagando os direitos autorais, porque ele não é físico, o trabalho tá sendo divulgado na internet. Então, de novo, a cada 15 dias, lá no meu canal do YouTube, vão lá que tá muito legal. Tem um single novo a cada 15 dias e entre essas semanas tem mais material surpresa. É aula, eu tô pondo um monte de coisa, tá muito bacana. Aula das músicas, tem um projeto muito legal. Mas a cada 15 dias tem um single. E sai o single na plataforma digital também. E o apoio foi pra pagar os direitos autorais, consegui um apoio que pagou todos os direitos autorais. E consegui apoios, agora, são também cotas que tão pagando a divulgação, o impulsionamento dos vídeos, que tão pagando a propaganda pra que o meu público, porque hoje você, eu já tenho um público desenvolvido. Pra você atingir todo o seu público, você tem que pagar. o orgânico não atinge todo o seu público. Ele atinge uma parte, 5%. Aí você põe outro orgânico, enfim, por aí. Aí pra você atingir os 100% de pessoas que você forma, que gostam de você, você tem que impulsionar, você tem que pôr dinheiro. Aí você tem que pôr dinheiro ali e, claro, você aproveita e atrai outro público que ainda não é seu pra você. Você faz as duas coisas quando você coloca dinheiro em impulsionamento na internet. Fala com o teu público já formado e forma um outro público que é relativo ao seu, que ainda não é seu público. Que é chamado de lookalike, né? Exatamente. Que é o sósia. É, que é o cara que curte as coisas que o seu público já curte, então provavelmente ele vai curtir você também. Então é isso que você faz. Pra isso, você tem que ter dinheiro. São campanhas que a gente faz e tem que ter um dinheiro de investimento. Então atualmente, os apoios que eu consegui, que são cotas também e que eu tenho conseguido, são pra pagar, os direitos autorais já estão pagos e são pra pagar toda essa parte de divulgação. São marcas? São marcas, marcas que estão me apoiando. Que vão estar aparecendo no projeto, né? Exatamente. Quais são as suas marcas? NIG, Datalink, que são as que estão fechadas por enquanto. As outras que eu estou em negociação, eu não posso falar porque... Não, não. Não, não. Estou negociando. Enquanto as coisas estão acontecendo, eu estou negociando. Tá, mas está indo bem. Está indo super bem. E mais do que está indo bem, tem um outro detalhe importante. Às vezes você vai numa empresa, conversa, bate papo, mostra o projeto e às vezes você não fecha. porque é normal, né? Puxa, não é o momento político da empresa, mas você recebe um feedback daquilo. Você abre uma porta sempre. Isso é bem interessante. Você está mostrando um projeto que é o seu. Às vezes não é naquele momento que a empresa apoia e é num segundo momento. As portas estão sempre abertas. O fato de você ter um projeto na mão, bom, e poder negociar as pessoas te receberem, o fato de você não fechar com aquela marca, você não perdeu o seu tempo, você não ganhou. porque a pessoa te recebeu, viu, olhou, gostou, mas no momento não era o perfil da empresa ou não era o momento da empresa, o timing não foi bom, enfim, a decisão é deles. Mas isso é sempre bom. Então, isso também, isso em business é muito importante. Poxa, você foi ali, teve um trabalhão, você marcou a reunião, foi na reunião, falou com a pessoa, às vezes você faz duas reuniões com a pessoa, puxa, e não aprovou, você perdeu o seu tempo de jeito nenhum. De forma nenhuma. De forma nenhuma. a pessoa, a hora que eu ligar de novo pra ela daqui seis meses, daqui um ano, ela vai me atender na hora. Isso é importante de vocês perceberem, você tem algo a mostrar. Cara, você tem algo a mostrar. Mas sabe o que acontece, pra quem é artista, às vezes é muito difícil você perceber a necessidade do relacionamento, sabe? Não com músicos, relacionamento com marcas, com empresa, você saber sentar numa mesa, conversar, você saber ter paciência, resiliência, porque, cara, a gente não é automaticamente preparado pra isso, né? Eu acho que precisa ter uma virada de chave, talvez você possa ter nascido num lar onde pra você isso já é falado e você aprende por osmose ou o ambiente que você vive, mas normalmente isso é um mundo desconhecido. A gente mesmo aqui com podcast, cara, a gente sabe bem disso, né? A gente, por alguns bons meses, a gente pensou, cara, acho que eu vou fechar o podcast. porque não quer apoio, pô. Então, assim, você sabe que é ótimo, uma ideia maravilhosa, mas se você não sabe transmitir, até mesmo elevar o nível de consciência de uma marca sobre isso, depois que fica evidente, todo mundo fala, claro, pô, mas é óbvio, eu quero investir aí. Mas aí você tem que ter passado por todo esse processo, né? Acho interessante falar isso porque... É que nem aquele amigo, né? Quando você começa a fazer alguma parada, todo mundo... Ninguém te apoia, todo mundo acha que você é louco, é quando dá certo, sempre acreditei em você. É nessa obrigada, entendeu? É nessa obrigada. Eu sabia que ia dar certo. E sabia que ia dar certo, nunca duvidei de ter uma capacidade. Eu tô... Mas a palavra resiliência, desculpem, é super importante, você realmente tem que firmar o pé e tem que fazer e tem que estar pronto pra se apresentar, pra conversar, tem que estar pronto pra dizer não, porque é comum quando eu vou apresentar um projeto, só uma situação hipotética, eu peço 10 mil, a pessoa oferece 5, eu falo não. Se você falar 8, 8,5, talvez, mas não, 5 não. Muito obrigado, legal, não é o teu momento, não é o meu, não tem problema. Em negociação, você tem que saber se valorizar e um não que você dá, às vezes, um negócio que você não fecha no futuro, a pessoa sabe que vai negociar com você, tem um valor. Claro que você tem que colocar valores que são reais, que não são absurdos. você sabendo o valor real, se a pessoa não quer ou negocia, é bom você falar não, tá bom, não, não quero. Isso vai, você planta bem ali. Então, isso é muito importante. Então, voltando, como é que eu consigo lançar trabalhos? Porque as pessoas me perguntam muito isso, Matheus. Pô, sexto DVD, não sei quantos, ou 10 CDs você tem, como é que você consegue? E aí, pô, mas tá muito bonito o trabalho, pô, o que você faz? Simples, minha vida financeira tá organizada, pessoal e eu tenho sempre um fundo pra começar a investir sem depender de ninguém. É meu. E um fundo vem do outro trabalho. Não é, não dá pra fazer o trabalho inteiro às vezes? Não, não dá, mas ele é meu, ele tá lá. Então, eu já começo fazendo, feliz da vida, pagando do meu bolso. Não tem problema, é meu trabalho, isso é mesmo, tá ótimo. Vou fazendo esse trabalho e porque eu tenho uma rede de pessoas muito profissionais que gostam de trabalhar comigo, esse trabalho, e porque ele é independente, as pessoas entendem isso, sempre fica por um valor, mais confortável. Claro que eu pago todo mundo que tá trabalhando comigo, mas os valores são sempre acomodados de uma forma melhor do que se aquela pessoa fosse, por exemplo, esse mesmo diretor de vídeo, ele trabalha com televisão, trabalha com publicidade, ele nem sonha em ser os mesmos valores. E o trabalho é o mesmo, as máquinas são as mesmas, as pessoas são as mesmas, mas ele quer fazer um trabalho artístico. Então, além dessa rede me facilitar, ou seja, eu ter valores alternativos, bons profissionais por valores bons, tem essa questão, eu tenho um dinheiro pra começar a fazer a produção. Quando a produção toma corpo, eu vejo que tá num momento bom, então aí eu vou procurar apoio. Nesse caso, desse DVD em particular, os apoios, o primeiro apoio, porque senão não lançaria, foi pra pagar o direito autoral, ele veio, não é? Depois, agora os apoios que eu tô buscando e que já chegaram é pra fazer as campanhas de impulsionamento, eles já vieram, e agora os próximos apoios que eu tô buscando é pra pagar o que eu gastei. Mas, pra mim, eu já tô num lucro violento. Isso aí volta pro fundo. Exatamente. Volta pro fundo e eu ainda valorizo as pessoas que trabalharam comigo. Por exemplo, o baixista, o Jay Napoli, super produtor, trabalha com televisão, trabalha com áudio, além de ser baixista profissional, cantor, ele é produtor, trabalha com dingo profissional, ele vive disso, vive de trilha. E o Iago, eles mixaram o trabalho, nem me falaram nada, não, Sino, eu vou te cobrar, deixa que eu mixo, meu amigo, você tá tocando comigo. Mas se eu consigo um bom dinheiro de show ou um dinheiro de apoio, sem eles saberem, eu vou lá e falo, poxa, obrigado, agora, ó, tá aqui. Obrigado, né? Você mixou o trabalho, poxa, né? Até eu não ter esse dinheiro e ele ser independente, a pessoa se propôs e fez de amizade, por exemplo. Nesse caso, tô citando um caso que a pessoa trabalhou, trabalhou sério, como um profissional pra mim e não pediu nada. Mas tá guardado, deixa comigo. Aí entrou um apoio, poxa, obrigado, valeu, né? Pode não ser o que você ganharia quando você faz pela televisão, mas tá aqui. Se o apoio entra, eu também, né? Vou acertando com as pessoas que eu posso, que eu posso fazer mais feliz, que estão trabalhando comigo, que eu acho super justo. Não é isso, é importante valorizar o trabalho das pessoas que estão com você. e aí, uma vez isso tudo pago e tudo acertado, o dinheiro que vem entra pro fundo, né? Volta pro fundo. Mas veja, olha só que interessante, gente. Mas isso é um desenvolvimento de carreira. Bom, digamos que eu não consigo dinheiro agora que volte pro fundo e que ainda pague alguns trabalhos que as pessoas, por serem, me amarem, serem meus amigos, fazem porque estão afim de fazer, né? Como a mixagem do trabalho e a masterização do Michel. Mestre, eu não quero nada. Eu não vou masterizar, não, eu não quero nada. Ele já saiu de saída. Escuta, Michel, não, não, mestre, não, por favor. O super profissional. Mas tá lá, tá guardadinho comigo. Digamos que eu não consiga esses apoios pra pagar essas pessoas que eu gostaria de pagar e pra voltar pro fundo. Eu já tenho alguns shows marcados, já, de antemão pro ano que vem, né? Porque assim que você marca pro SESC, coisas que você marca, que os valores dos cachês já vão pagar. O SESC você tá marcando em vários? É, tô começando a marcar. Já tem um lançamento que é no SESC Benenzinho, dia 31 de janeiro, é o lançamento oficial do David Day em São Paulo. Tá marcado. Quando você fecha um SESC, tem que fechar em cada cidade e é um... Cada SESC é um SESC. Você tem que conhecer os programadores e ou ter pessoas que vendam no SESC pra você. Os dois caminhos são importantes. Tanto você conhecer os programadores e você e como artista eles atendem você. Isso funciona, mas você tem que... Aí que tá. Tem que sair, tem que ter o trabalho, tem que ter algo pra mostrar, não é? E tem pessoas que são... Vendem para a SESC, são produtores, são agências, são firmas. Pessoas que vendem pra SESC e tem acesso a esses programadores e que vendem o teu trabalho. Eu faço os dois caminhos agora pra esse trabalho. Eu conheço alguns programadores, às vezes um programador indica o outro, você vai, e tem uma pessoa também vendendo shows pra mim. Então a gente tem já alguns shows marcados, a gente vai fazer o show de lançamento também no Camp de Música Brasileira do Nelson em abril, o show dentro do Camp, o show full show lá dentro, vai ser muito legal porque é o público muito legal pra gente. Então já tem alguns shows marcados.